Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Na hora de retornar Não, de boa, de boa. Vamo aí. Nossa, é você mesmo, tô ouvindo a voz. Vamo lá, manda pra mim. Panela? Que porra é essa? Nossa, eu sou padrão de armadilha. Variada. Variada. Eu sou padrão de armadilha. Vinha do Strind. Descrevi errado, velho. Ai, minha blanco rosa. Conseguiu? Cadê? Fica parado. Tá vendo? Tô, velho. Hum, deixa pra descansar uns. O pessoal vai ficar louco antes de você. Eles realmente vão achar que você tá descansar. Você tem a Black Rose também, né, tio? Boa, PJ. Ele tá de beggars, mano. Eu morri pouco com o cara de beggars. Errei, Bexper. Mata alguém, Eagle. Mata alguém. Era pra mim ter trazido um vídeo já, mas não esse, um outro. Mas como o Elon tá demorando pra me mandar a parte dele, vai ficar assim mesmo. Nossa, eu achei que esse carrinho era o meu, mano. Que legal, né. Bang! Bang! Oh! E não se joga de soldier. Se você joga de soldier, ele me vê em mim mesmo. Haha. Que joga de soldier mesmo? É um... Pessoas, nós temos um trenero. Pessoas, nós temos um trenero. Pessoas, por favor, cruda. Fira, Fira, Fira! quase que acerto o viado vidas estou indo por cima qual é? tem um minho aqui corre maluco, corre maluco eu não vou sozinho oh nascer em frente avan 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 av Nossa, estou muito vesgo twoier, mano. Ok, vou tentar Spy agora, ou vocês gostam? Vamo por partes? NO? Como assim, NO? Não, não, não E aí Deixa eu me falar não Vamos lá, seu espai Você está brincando com a escada O espai disse não, por mim Você estava provocando E andando Tá Boa Mano, ou você é ele ou você tem a voz igualzinha a ele Bom, se eu descobrir logo logo Vai postar no Bagulho Vai, manda o rocket Tá difícil hoje em não Olha Sniper vesgo Adoro esses sniper Sou fã deles Nossa Nossa O rocket matou o Pidge Refletida monstra Refletida monstra, mano Olha o frag lá em cima Refletida um rocket Matei dois Refletida muito monstra, velho Eu vou vir por aqui, ó Homem do cara Preto paixão Corre, nego, corre Preto paixão Boa Eu quero mijar Scramble Eu voltei, Pidge Pidgei Ei, me deixei no vácuo Tá, vou mijar Voltei Dei uma mijada ali Monstra ali Já voltei agora Voltei 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 Ah, tá que me engana a minha voz Ah, tá Faltando Toma Ah, valeu Pidei que tem um spade médico e scout Oh, eu Eu, como sou seu fã Eu mandei um combate Convite Convite pra quê? Pra você me adicionar Meu Deus Spade Sniper Spade Sniper O Power chega arregaçando mesmo Velho Muito leca boss Os cara apira, mano Oito segundos Que pode dar respawn, velho Colocar dispenser na frente como escudo É muito bom você fazer isso Aqui eu posso sair E a dispenser fica como escudo de rocket E assim eu posso trabalhar E ela me dá metal às vezes O que é muito bom Eu vou correr agora pra cá E pegar um metal que tem aqui Que não posso deixar faltando Pidei Mas tudo bem Eu deixo aqui E... Deixa eu ver as classes que meu time tem Eu tô no momento em paro, ó Você vê outra classe além dessas, velho É um spy, porque meu time vai Não vai ter... O que eu falei? A dispenser não é importante A dispenser como eu disse é como escudo Ó, eu reverti o... A dispenser e a febre do cara lá O mosqueteiro até que esperto, cara Tinha um demominho aqui do meu lado Spy Eu vi o... Olha ali, ó Falei Nossa, embora muito, velho O mosqueteiro vai vim... O mosqueteiro vai vim sempre aqui por cima e cai daqui E tentar sapar minhas coisas e ir embora Mas o Pidei tá comigo Então vai ser um pouco mais difícil pra ele Falei 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 Mi Falei educated A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.